Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma, então, roda de conversa, só que dessa vez um pouquinho diferente. Vamos trabalhar um pouco. Essa roda de conversa é de um jeito mais introspectivo, talvez, não sei. Então, estou disponibilizando para vocês aqui essa gravação, para que vocês consigam assistir também. Era para ser presencialmente, de modo remoto, mas isso não impede também que vocês comentem embaixo do vídeo, que vocês consigam me fazer perguntas, eu vou tentar responder todas elas. Eu já disponibilizei também dois formatos para o vídeo, então pode ser ou pela plataforma Loon, que vocês estão vendo aqui no começo desse vídeo, em volta aqui da minha imagem, ou como pode ser também pelo YouTube, que o pessoal do NEAD pediu para sugerir para vocês, tá? Como eu falei para vocês, a gente não vai ter nenhum demérito nesse formato. O que importa, para mim mesmo, é que vocês tenham a noção completa do nosso apanhado geral de conteúdos, de materiais e, principalmente, do que a gente vai falar sobre a teoria da administração, ao longo que a gente já foi reunindo alguns materiais, nas nossas duas rodas de conversas anteriores. E agora eu vou trazer para nós um resumo, de forma mais curta, obviamente, não vai ser duas horas disso, mas só para a gente ter uma ciência maior. Então, duas coisas que eu acho bem convenientes. É, quem não viu o e-book, primeiro, abra o e-book e dá uma olhada no material, porque hoje a gente vai falar um pouco sobre ele, de fato, certo? E quem já viu o e-book, também vamos tirar alguma dúvida, vamos tentar trabalhar um pouco mais sobre as teorias, os conceitos, a história da administração e, de um modo geral, aí, como vai funcionar isso para a nossa prova, tá? Vocês me perguntam, às vezes, quais são as perguntas que vão cair na prova, quais as questões que foram colocadas? A gente tem um sistema um pouco diferente, só explicando para vocês. Nós, como professores, elaboramos aí cerca de 50 perguntas, tá? Então, ah, minha prova vai ter 50 questões? Não, não vai ter que 50 questões. Vai ter algumas questões selecionadas aí, ou aleatórias, inseridas para vocês fazerem. Então, eu não posso dizer com exatidão quais as questões vão cair na prova de vocês, porque eu elaborei todas, então vou fazer essa revisão hoje, baseada em todas as questões aí, e do material de uma forma completa, certo? Então, todas essas questões que a gente vai falar agora, tentar entender um pouco, é sobre o e-book. Inclusive, coloquei aqui para nossos slides, né? Essa é a nossa capa do e-book, logo eu vou abrir ele com vocês aí, para vocês darem uma boa olhada nele, tá? E para a gente tentar entender um pouco mais sobre esse conteúdo, caso alguma coisa ou outra tenha passado batido, enfim, no modo geral, e que vocês não tenham dúvidas maiores na prova. Pelo que eu vi nos grupos essa semana, semana passada, muitos de vocês não tiveram dificuldade com as atividades, né? Então, alguns vieram me procurar, obviamente, acho extremamente válido vier perguntar aí, perguntar as coisas que achou, às vezes, complexo, alguma questão mais de duplo sentido na pergunta. Mas, no modo geral, vendo também as atividades dos construtores, eu percebi que ninguém está tendo muita dificuldade no entendimento. E é exatamente isso que eu me propus, colocar questões e perguntas para vocês, como o estudo de caso que vocês fizeram do PDCA. Lembra que vocês tinham que fazer lá um para cada pilar de uma maneira mais fácil. E a outra atividade da teoria da burocracia, né? De Max Weber, também vi que alguns fizeram bem legal, bem certinho. Então, acho que não tem tanta dificuldade quanto a essa confecção, né? Execução das atividades. Então, fico muito feliz que vocês também estão colocando alguns exemplos bem legais, estão inserindo coisas que eu não sabia. Então, como eu falei para vocês, aqui não é só um ensino que vocês vão receber apenas o conhecimento. Vocês também vão passar para mim coisas que vocês conhecem, que às vezes eu nunca tinha percebido, nunca tinha visto. Então, acho que é bastante válido essa nossa troca de conhecimentos, né? E agradeço também pela receptividade de vocês. Gostei muito das nossas duas rodas de conversa. Achei bem legal. Então, gostei muito das participações de todos, apesar que a internet travou um pouquinho em alguns momentos. Mas, enfim, considerando essas falhas técnicas aí, eu imagino que vocês também contribuíram muito aí para a evolução, no modo geral, da disciplina e que nas próximas aí a gente consiga trabalhar também bastante coisa nova. Certo? Muito bem, gente. Então, falado isso, a gente vai dar uma olhada um pouco no nosso e-book para eu falar algumas questões, talvez, que são convenientes para serem trabalhadas aí para a prova, né? Então, quero que vocês já anotem, que eu vou falar aqui algumas dicas, algumas coisas, que estejam bem. Vai ficar gravado, obviamente, vai ficar gravado isso aqui, mas é sempre bom a gente ter uma anotação, porque sempre falam que o melhor tipo de conhecimento guardado é quando a gente executa. Então, anotem, vejam como vocês conseguem guardar esses dados que a gente, essa conversa que a gente está tendo aqui, para vocês aproveitarem na prova, tá? Então, esse é o nosso e-book, como falei para vocês, não tem nada de extraordinário dificultoso nele, então está bem acessível para todo mundo, tá? Para todo mundo ler, acho que os celulares de vocês todos não têm essa dificuldade, mas precisa ter esse Adobe Reader, né? Mas, enfim, acho que todo mundo já teve acesso disso, e a gente vai dar uma olhada, então, em cada uma das situações que eu trouxe para nós aqui, tá? Então, coloquei aí para vocês que é extremamente importante a gente saber, porque isso aqui remete à nossa primeira conversa. Quem não viu, lembra lá da nossa primeira roda de conversa, que eu falei para vocês a importância, quando perguntam para vocês, por que é importante ser um administrador e ter um administrador na empresa? Muita gente não sabe ainda, né? Ao longo da história e da administração, a capacidade do administrador dentro das empresas, né? Então, é extremamente importante que vocês saibam e saibam colocar vocês inseridos num ambiente, num cenário, e principalmente, né, gente? Vocês inseridos num cenário catastrófico, como é esse que a gente está agora, né? É meio escandaloso pela catastrófica, mas a pandemia está trazendo aí para as empresas um cenário bem complicado. Então, aqui eu coloquei para vocês aí algumas áreas que nós temos. Economia, finanças, gestão internacional. Obviamente, a sociologia também entra, que a gente discutiu na segunda roda de conversa, quem não viu, dá uma olhada no YouTube lá, principalmente também no material guardado. A parte sócio-histórica da administração, a parte humanista, a parte burocrática, a parte da tecnologia, tudo isso precisa ser bem considerado, tá? Lembrem das teorias, daqui a pouco a gente vai ver um pouco isso ali no e-book, mas lembrem que é bem importante a gente considerar o contexto como um todo o ambiente organizacional, tá? O que mais? Aproveitem aí, então, os materiais extra que eu coloquei para vocês, acho que é bem conveniente, tá, gente? A primeira coisa que eu trouxe para a gente tentar entender é sobre o fato administrativo. O que é fato administrativo? Nós conversamos lá, no e-book, que nós temos a data marcada para a teoria da administração, mas a gestão e a administração no modo geral, elas já existem há milhares de anos, né? Desde que a gente teve o escambo, é extremamente conveniente a gente pensar na administração como sendo um serviço, como sendo um formato de mercadologia, enfim, né? Então, aqui nós temos o fato administrativo. E umas perguntas que eu coloquei para vocês, né? O que é administração? Como que ela afeta o dia a dia? Então, vejam que o planejamento já está ligado. Inclusive, quando a gente fala de planejamento, tem um vídeo bem curtinho que eu coloquei para vocês ali no... Acho que vocês viram. Como vocês planejam o dia a dia de vocês? Como vocês fazem para daqui a um mês, daqui a um ano, daqui, enfim, para se planejar, principalmente financeiramente? Então, vejam como isso está muito atrelado ao que a gente faz hoje em dia, né? Está muito envolvido nas ações que a gente faz. O planejamento é o primeiro pilar da administração. Vocês vão ver ali no PDCA, a gente já viu, né? Mas é extremamente conveniente pensar nisso para a aplicabilidade do dia a dia, da rotina que nós temos aí, tá? Outras coisas aqui de vocês, como administradores, quais ferramentas vocês vão usar? O PDCA é uma delas, tá? É extremamente conveniente a gente pensar no PDCA sendo aplicado, como eu já falei para vocês. Ali eu coloquei algumas reportagens para vocês ali também, né? Sobre os principais erros de gestão, né? Então, tudo isso tem que ser bem analisado, porque não é coisa de outro mundo. Às vezes, um erro de gestão pode ser até questão de fluxo de caixa, não sendo coerente, um gasto não registrado. Tudo isso precisa ser bem detalhado. E a gente sabe que a nossa área exige um detalhamento contínuo, certo? E monitoramento, claro. Aqui falando um pouco sobre esse fato administrativo, a gente precisa entender que o início desse fato administrativo surgiu ali, né? A literatura contábil traz muito isso, principalmente na área de finanças. Por quê? Lembrem disso. Sempre que a gente trabalha com finanças, que geralmente é o foco das empresas, a gente trabalha com a participação ativa dos envolvidos. Então, a gente precisa ter uma notoriedade maior. E o início desse fato administrativo teve, então, a partir da parte financeira, a partir da gestão contábil. A gente vê que as teorias mudaram ao longo disso. Não foi só a contabilidade que foi considerada longe disso, né? Mas é importante a gente considerar o marco precursor aí da administração como esse ato aí administrativo contábil, tá? Outra coisa, falando bastante de patrimônio líquido, enfim, tudo aquilo que a gente vai ter, vocês vão ter também algumas disciplinas que vão falar sobre isso. Aqui eu falo um pouco da reportagem, tá? E aqui alguns pontos para explicar esse fato administrativo. Diante de traçar objetivos e realizar um planejamento eficaz. Então, gente, de novo, eu falo para vocês, olha a importância da gente ter um detalhamento do planejamento. Muita gente faz aí, as empresas estão abrindo, algumas estão tendo mortalidade alta, e não pensam nesse planejamento em longo prazo. pensam no planejamento em curto prazo. O que acontece? Está tendo um índice de mortalidade gigante, principalmente na pandemia das empresas. Então, é extremamente difícil a gente pensar que sem o planejamento uma empresa vai conseguir alavancar. Ah, mas é uma empresa que precisa muito no mercado. Tá, mas sem o planejamento, o que acontece? Primeira coisa, as pessoas, elas se encantam com o faturamento. Uma empresa chega num lugar, começa a faturar, começa a faturar três vezes mais do que ela pensava, e o que acontece? Basicamente, ela não tem um planejamento eficaz. Não tendo esse planejamento, nós temos, então, um estouro de caixa, nós temos, então, um déficit cada vez maior, e aí em diante nós temos, então, um problema cada vez mais recorrente até a mortalidade da empresa. Então, tenham em mente essas duas características, tá? Traçar objetivos e realizar um planejamento eficaz. Aqui do lado, não sei se vocês viram, eu deixei um cantinho para vocês colocarem no e-book as anotações que vocês tiverem. Então, já vou aproveitando, quem quiser, também, inserindo algumas ideias. Acho que é bem legal a gente colocar essas anotações, tá? Mas, seguindo adiante um pouco aqui, coloquei um vídeo sobre objetivo e planejamento empresarial, sem entrar muito nos quatro eixos que a gente vai trabalhar lá para frente. Então, só para vocês terem uma noção prévia do que é objetivo, o que é planejamento. Parece meio óbvio, mas quando a gente trabalha com empresas de grande porte, isso aí precisa mais do que nunca estar dentro de um cronograma, estar dentro de pessoas envolvidas. Então, o negócio fica sério, né? Não é o mesmo objetivo e planejamento nosso diário. Se eu não fizer tal coisa, vai dar uma consequência mínima, ou não vai causar tanta coisa problemática. Agora, numa empresa multinacional, por exemplo, uma empresa pública, que trabalha com dinheiro público, não ter um planejamento e objetivo bem claro e definido, é impensável uma situação dessa. Então, já coloque um panorama desses bem claros, para a gente... claros os planejamentos, os objetivos, para a gente pensar, tá? Aqui eu coloquei um pouco sobre o ato de administrar e trabalhar a gestão, tá? A dinâmica de tomar decisões sobre os objetivos e utilização de recursos. Aqui é muito conveniente a gente pensar no planejamento, desde o planejamento até a direção, que é o nosso último pilar, a tomada de decisão para recursos. Aqui entra a logística, né? Entra a parte de supply chain, que vocês vão ter também disciplina sobre isso nos próximos anos. Então, é bem importante a gente pensar melhor qual que é a otimização de recursos. Qual que é a tomada de decisão para a captação de novos recursos. Tudo isso precisa ser pensado. Então, quando a gente fala lá que o papel do administrador, a gente não sabe o que faz, tudo isso aqui tem que ser incumbido a ele. Então, vocês, como administradores futuros, precisam entender e saber exatamente qual é esse portfólio que nós precisamos trabalhar de ações, né? Outra coisa aqui, né? Análise de diferenciação de cada tipo de organização. Analisar o ambiente. Então, tudo isso aí faz parte do nosso fato administrativo. Analisar o ambiente. Quais são os pontos fortes? Quais são os pontos fracos? Oportunidades? Ameaças? Que a nossa matriz SWOT, vocês vão ver lá para frente, inclusive. Certo? Então, estejam bem claros. E cada tipo de organização. No nosso caso em específico, a gente vai ter como enfoque da disciplina. E como enfoque do curso, administração pública e administração privada. A gestão pública e a gestão privada. Qual é a diferenciação básica que a gente vai ver ali? E quais as caracterizações em cada um? Então, é bem importante repensar um pouco sobre essas tomadas de decisão. Certo? Seguindo adiante aqui já, puxando então aquele gancho que eu falei anteriormente. Primeira coisa. Antes da gente falar em setor público e setor privado, é importante a gente saber os três setores básicos de atuação. Então, isso aqui, quem não viu no e-book, quem não se atentou quanto a isso, mas a gente tem organização pública e privada, só que nós temos mais um tipo de organização. Então, é importante que vocês saibam diferenciar eu trabalho ou eu vou trabalhar em uma organização do primeiro, segundo ou terceiro setor. Qual das três mais me interessa como administrador? Qual das três eu tenho mais facilidade para trabalhar? Isso aqui tem questões na prova, obviamente, né? Mas o primeiro setor, ele vai falar do caráter público. Espera a administração distrital, municipal, estadual ou federal. Quem que vai fazer parte disso? Autarquia, prefeitura, sedes da parte federal mesmo, desde o distrito federal até as pequenas, receita federal, enfim. Cada caracterização aí, local até o estadual e até mesmo federal no nível macro, certo? Então, o primeiro setor nosso sempre vai ser caráter público. A pessoa que trabalha no Ministério Público, a pessoa que passa no concurso público, de diferentes instâncias. Seja estadual, municipal, federal. Então, elas atuam nesse caráter que é o do primeiro setor. O nosso segundo setor é o setor que tem maior englobamento aí de empresas, que seriam as organizações privadas, né? Aqui não tem como falar exemplos, porque se vocês tomam café numa padaria, vocês vão no supermercado, vocês vão comprar uma roupa na loja, na farmácia. Tudo isso faz parte do setor privado. Então, é difícil a gente pensar numa restrição nesse tipo de setor. Tirando as do setor público, que a gente vai ver as diferenciações ali, e do terceiro setor, todo o restante, então, obedece ao setor privado, que é o que mantém aí, principalmente, grande parte da movimentação fiscal do Brasil, do PIB, enfim. As multinacionais, inclusive. E o nosso terceiro setor, que a gente não vai trabalhar nesse capítulo, mas eu coloquei para vocês terem uma ciência maior, é o setor que engloba, então, aí, as instituições sem fins lucrativos. Ou seja, as ONGs, que têm um punho filantrópico. O que é filantropia, gente? É você trabalhar com ações de solidariedade, arrecadação de coisas, itens, melhorias, sem intuito financeiro, ou sem reunir um fluxo de caixa para benefício próprio. Então, como que a gente trabalha com filantropia? As ONGs que nós temos aí, acho que as mais conhecidas no Brasil, no mundo, a proteção à Amazônia, nós temos aí algumas ações não organizacionais, enfim. A WWF, Brasil e no mundo, nós temos aí de proteção ao meio ambiente, proteção aos animais, apoio à criança, enfim. Existem N situações aí, e várias ONGs, que trabalham atuando nesse serviço do terceiro setor. É possível a gente arrecadar dinheiro e conseguir dinheiro? Com certeza, você vai trabalhar no setor do terceiro setor. Você vai ter que ter um prolabore, você vai ter que ter um salário, para você conseguir manter essas ações. Só que não é estipulado tudo isso pelo fluxo de caixa. Então, tem que tomar um certo cuidado como você vai trabalhar, porque você está mexendo com dinheiro, principalmente, oriundo de parcerias, doações. Terceiro setor, a gente pode englobar em alguns aspectos, parcerias público-privadas, mas que fazem programas não governamentais, ou seja, são à parte. Então, o dinheiro não vai para as empresas, vai para aquele tipo de programa. Mas aí já envolve várias questões de marketing, de empresa, enfim. Por isso que a gente deve pensar, principalmente, algumas questões que não envolvam empresas diretamente. Aqui eu coloquei instituições religiosas, só que se a gente for pensar, as igrejas, templos, elas geralmente trabalham como empresas. É difícil alguma que faça, mesmo que recolhadíssimo, recolha ofertas, que sejam ONGs. Deveriam, mas, no modo geral, elas apenas não pagam tributos. Então, elas são isentas de tributação. Mas é necessário a gente pensar também nas instituições religiosas atuando nesse serviço de terceiro setor, em alguns momentos. Então, é bem conveniente a gente saber. Então, sabendo disso, a gente consegue identificar organização pública e privada e fazer a diferenciação. Ou seja, primeiro setor versus segundo setor. O que muda? O que difere? O que traz de bom? O que traz de ruim? O que a gente tem como participação? Eu sei que muitos de vocês é que trabalham no segundo setor da economia, alguns no primeiro setor da economia, alguns, não sei se é alguém que trabalha em uma ONG, mas acho que é bem conveniente a gente saber quais as principais diferenciações da pública e privada. até porque, na última roda de conversa nossa, eu perguntei para vocês o que vocês querem fazer depois de se formar. E muitos de vocês falaram que querem entrar no concurso público para ter estabilidade, enfim. Então, é importante a gente saber desde agora qual é a diferenciação entre elas. qual é a caracterização para ingresso e permanência entre esses dois setores. Aqui eu coloquei, então, uma questão mais... Fiquem atentos quanto às palavrinhas trocadas. Então, aqui eu coloquei discernimento entre a gestão pública e privada. O que é discernimento? O entendimento, né? É a questão dos recursos humanos. Ou seja, as pessoas que estarão lá dentro. Visto que as públicas têm a presença de concurso, obviamente. Ou, às vezes, não necessariamente concurso, mas cargos comissionados também, né? Mas a forma de seleção é bem diferente. Por quê? Geralmente, tem carreiras e cargos de confiança que mudam a gestão. Diferente da privada. Não que na gestão privada a gente não possa ter cargos de confiança, mas geralmente são registrados pela CLT. Então, essa é uma das características mais convenientes que nós temos para diferenciar esses dois tipos de setor. Certo? Então, é importante vocês estarem atentos a essa situação, principalmente no que diz a ingresso. Dentro desses setores, as empresas da gestão pública e gestão privada. Quem que está melhor apto para isso? A gente não sabe. Porque pode ser que uma pessoa faça um concurso público, chute todas as questões e passe no concurso público. Significa que ela é mais inteligente? Não. Significa que ela é sortuda. Então, não dá para dizer que a pessoa que passa no concurso público 100% são extremamente inteligentes e merecem, óbvio, merecem por sorte, às vezes, merecem por conhecimento. Mas se sabem 100% do processo público. Não. A pessoa vai saber a partir do trabalho que ela fez lá dentro. Mas quando você ingressa, tem muita gente que entra, às vezes, por sorte mesmo, não tive erro, enfim. Ela vai aprendendo com a rotina. Mas aí são duas caracterizações bem diferentes. Como que você entra no setor privado? Geralmente, é entrevista, seleção e alguns outros processos, se for cargos específicos, por exemplo. Quem vai trabalhar numa empilhadeira. Isso no setor público também tem. Tem, geralmente, os testes para empilhadeira. Quem vai trabalhar com maquinário específico também tem alguns testes, tem alguns tipos de provas de conhecimento. Então, se tem algum cargo de chefia ou de CEO, que é diretoria, tem que saber falar inglês, dominar Excel. Então, tudo isso aí já é distribuído de uma maneira que as pessoas saibam até onde elas precisam ir. Então, é bem conveniente a gente pensar isso. Só que é muito mais fortalecida essa questão de requisitos quando nós temos o setor público. Então, as pessoas já sabem exatamente que precisam ter aqueles atributos para entrar e exercer a função daquele cargo. Aqui eu coloquei um item de discussão bem grande. É sobre a estabilidade que os recursos humanos têm nas públicas. Então, geralmente, as pessoas querem, como eu falei para vocês, aquela perguntinha que eu fiz, por que vocês querem fazer quando se formarem? Eu quero passar no setor público para ter estabilidade. E muita gente falou isso ali no chat do YouTube. Então, assim, é comum que a gente pense nessa situação, e as pessoas queiram essa estabilidade. É diferente do setor privado, que, principalmente agora, depois que a gente teve a pandemia, a gente não sabe como vai ser daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a dez anos. Por quê? O que nós temos aí para a economia baseado na parte política e na parte de economia que foi prospectada? No lado mais otimista, assim que acabar a pandemia, nós temos até um ano, dois anos para retomar a economia. Isso da visão otimista da economia. Agora, da visão pessimista da economia, nós temos pelo menos dez anos para conseguir recuperar o Brasil depois dessa crise. Então, assim, não sei que lado que vocês tomam aí para otimismo ou pessimismo, mas a gente não tem um prazo muito curto para a recuperação disso. Então, assim, vai ser bem complicado e provavelmente concursos públicos vão estar mais defasados, vai estar mais difícil. E as organizações privadas, então, nem se fala. Vai estar cada vez mais difícil manter alguma estabilidade no setor privado. Então, tem que repensar esses casos, principalmente no que a gente está vivendo hoje em dia. Algumas características a mais que nós temos aí, que eu trouxe para nós, o Versus. Então, tomem bastante cuidado com algumas trocas que eu fiz aqui nesse quadrinho. Eu coloquei algumas características da gestão pública na privada e vice-versa. Então, tomem cuidado para vocês não caírem aí na pegadinha das perguntas. Por exemplo, gestão privada. Há autonomia decisória nela? Sim. Tem autonomia decisória. O que você não fica autonomia decisória? Um elemento ou um gestor tem a possibilidade de tomar a decisão sem consultar ninguém ou consultar ninguém de fora ou alguém acima. Tem possibilidade disso. Pensem, por exemplo, uma empresa do setor privado que é familiar. geralmente o proprietário não vai tomar a decisão de outras empresas ou de outra autarquia ou de algum outro tipo de lugar. Então, ele já toma as decisões por vontade própria e por necessidade. Obviamente, nada por vontade sem motivo. Geralmente. Mas aí, no setor público, a gente já não pode. Porque o processo decisório sofre ingerências políticas. Não estou falando aqui de política que... Ah, presidente... Não, isso é mais uma questão política mesmo baseado na economia. Baseado no panorama macroeconômico, macroestrutural. Então, nós não precisamos... Aqui, a gente, na gestão pública, a gente não tem essa liberdade decisória. Não tem essa autonomia. Assim como nós temos a gestão pública voltada para o bem-estar social. Então, aquela igualdade que eu coloquei num vídeo para vocês, eu dei uma dica. Quem não viu o vídeo, dá uma olhada no vídeo lá sobre o LIMP. São cinco pilares da administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade. Vão vendo o que é isso e lhe diz muito sobre esse bem-estar social. Então, é extremamente importante que vocês vejam e conveniente que vocês vejam esse vídeo de novo e voltem aqui. Porque uma questão da prova pode estar interligada a esse quadrinho com aquele vídeo. Então, é bem legal vocês fazerem esse link desses dois. os resultados são não mensuráveis, geralmente, em grande parte. E aqui os resultados mensuráveis, obviamente. Também são mensuráveis de uma maneira geral para mostrar principalmente no Ministério Público o que está acontecendo. O dinheiro não pode ser usado a revelia sem uma discriminação. Então, aqui precisa sim, só que não é mensurável em curto prazo como é na gestão privada. E aqui nós temos, então, os objetivos econômicos e sociais, gerência com grande rotatividade, porque se vocês verem, por exemplo, uma direção de campos, uma direção de curso, coordenação de curso de uma universidade, é diferente, por exemplo, de uma gestão de um curso de uma faculdade particular, por exemplo, tá? Porque lá tem faculdades, por exemplo, aqui em Guaracuava, é muito comum isso. Alguns cursos de faculdades, elas têm aí 12 anos, 15 anos, o mesmo coordenador. Então, é mais conveniente, o coordenador é bom mesmo, enfim, é exigente de questões. Agora, se você for olhar, por exemplo, um coordenador de curso, coordenador de campo, um reitor de universidade, de um centro universitário, é um pouco mais difícil, porque eles prezam pela rotatividade. Por N motivos também, assim como funciona em outras entidades, órgãos públicos aí também. Aqui nós colocamos estruturas mais rígidas e verticalizadas, obviamente. Existem anarquias maiores, quando nós trabalhamos na gestão pública, diferente daqui, que a gente tem uma estrutura mais flexível, onde você pode alterar todos os processos, as dinâmicas, tudo isso pode ser alterável, pode ser adulterável também, se tiver alguma situação aí que precise maior análise, ou precisa, às vezes, vamos cortar um setor. Ótimo. Não que o setor público não aconteça isso, acontece também, só que é um pouco mais difícil, tem que passar por um conselho antes de você tomar essas decisões. Certo? Então aqui eu trouxe algumas situações, como eu falo para vocês, colhem essa... Não vou colar na prova, né? Mas colhem esse quadrinho para vocês terem maior visibilidade dele, das diferenciações entre um e outro, para vocês saberem também como que funciona uma coisa, outra, qual que tem essa característica, qual que não tem. Tá? Está bem claro para vocês aí, só para vocês terem uma maior ideia sobre isso. Aqui eu coloquei uma reportagem que vai ajudar bastante, principalmente um teste para vocês fazerem para saber qual que é o perfil profissional de vocês. Só por curiosidade, mas não que vai ajudar de fato na prova, mas acho que é interessante vocês saberem também as características entre um e outro. Na hora que vocês vão fazendo esse teste, vai perguntando coisas que só tem num tipo de setor, só tem no outro tipo de setor. Vocês já vão pescando por aí. Por isso que eu falo, essas dicas que eu dou para vocês de fazer testes, essas coisas, vai guardando na memória de vocês que vão saber para a prova de uma maneira melhor. Aqui também nós temos a questão do que é dentro da lei, enfim, é aquele limpe que eu coloquei para vocês lá no videozinho. Então, dê uma boa olhada naquele vídeo que eu acho bem legal. É um vídeo bem curtinho, acho que de 4, 5 minutos, que fala sobre as 5 pilares da administração pública. Então, quem não viu, dá uma olhada que também vai ajudar a entender um pouco melhor esse panorama do que é público e do que é privado. Certo? Estou escrevendo aqui embaixo as dúvidas, comentários, o que vocês quiserem, que depois eu quero acessar esses vídeos e responder os comentários para a gente ter uma interação também, acho que é bem legal. Críticas também, obviamente, quero que vocês falem que vocês não gostaram da disciplina. Passando para o próximo tópico, que já quase encerrando, mas aqui nós chegamos então na nossa a teoria da administração. Aqui nós trabalhamos com o pensamento administrativo, porque desde o escambo lá que a gente falou, lembra das trocas de mercadorias, até hoje em dia mudou um pouquinho o que a gente pensa sobre administração. E eu mostrei para vocês isso nos slides. Então vamos ver um pouco sobre as teorias do modo geral. A gente trabalha ali que as teorias das organizações surgiram em 1900, mais ou menos, que foram os primeiros apanhados, formalizados sobre isso. Mas eu coloquei alguns que estão lá nos slides, inclusive, eu quero que vocês deem uma olhada. A administração científica do Taylor, a revolução industrial chegou para mudar de vez qualquer coisa que a gente pensava sobre administração. E nós temos Fayol, nós temos a teoria da burocracia de Weber, que eu falei com vocês, e vocês fizeram atividade, inclusive. E aí vamos para a teoria das relações humanas, que eu gosto que a gente trabalhou um pouquinho sobre a psicologia, lembram? Sobre os problemas, os testes psicológicos, vocês fizeram o teste do trem, lembram do teste do trem? Se você prefere atropelar cinco pessoas ou prefere atropelar uma pessoa. Então, tudo aquilo, o dilema do trem, se o trem descarrilhar e for para um lado, ele vai matar uma pessoa. Se for para outro, ele vai matar cinco. Que decisão vocês tomavam? Então, tudo isso começa a ser repensado. Teoria comportamental, enfim, nós temos a teoria da contingência, mas isso explica melhor aqui nesse nosso esqueminha que eu trouxe para vocês. Então, deem uma boa olhada no esqueminha, vai ter algumas questões para vocês trabalharem em cima disso. Está bem claro, então veja que eu coloquei alguns autores básicos, começou lá com Taylor, no final nós temos aqui Laura Silorch, que também trabalham bastante a parte da tecnologia. Só que a partir disso aqui nós entramos então num contexto mais atual da administração. Então, não acho muito justo a gente trabalhar com teorias da administração na era da tecnologia em diante, porque ele já entra num outro eixo. São as teorias contemporâneas. Então, vamos trabalhar no aparato histórico deles. Vamos trabalhar desde o apanhado de teoria clássica que nós temos lá antes da Revolução Industrial, até o que nós temos a teoria da tecnologia e a ênfase na tecnologia. Daí depois seriam outras críticas que é outro capítulo que a gente trabalha. Mas esse é o esquema básico que nós temos da teoria administrativa e como a administração foi se moldando ao longo do tempo. Trouxe autores bem clássicos para nós trabalharmos aí e principalmente para vocês entenderem os autores fundamentais, enfim. Aqui a gente não trabalhou na videoaula muito a teoria estruturalista e a teoria da contingência. Só que eu quero que vocês entendam que a teoria estruturalista ela está ligada junto com a teoria burocrática. Ou seja, ah, mas é longe uma da outra. É longe uma da outra. Só que eu quero que vocês entendam que essa teoria estruturalista ela faz uma análise interna do ambiente da empresa. Para quê? Para que você faça depois na contingência uma análise externa. Ou seja, análise interna é tudo que eu posso mudar dentro da minha empresa. vocês vão trabalhar isso com análise SWOT depois. E análise externa é tudo aquilo que eu não consigo alterar diretamente. Por exemplo, a economia. A gente sofre o que acontece com a economia, obviamente, a parte social, mudança de pensamento. A gente não consegue mudar isso. A gente consegue, a gente tem que se adaptar a isso. Mas mudar a minha empresa vai mudar a economia. Bom, eu não sei se tem esse poder para mudar a economia do Brasil. Não sei que seja uma multinacional ou uma Petrobras da vida. Mas fora isso, é muito difícil a gente fazer essa análise de mudança exterior. Ambiente externo. Então é bem complicado. Mas são teorias que vocês vão trabalhar melhor depois. Com outras dinâmicas, outras disciplinas aí. Talvez a gente se veja nos próximos anos também. Está trabalhando isso. Mas aqui é um apanhado. Quero que vocês deem uma olhada também como que a gente trabalha. Mas acho que está bem resumido. Tudo que a gente fez aí nas nossas videoaulas também. Aqui eu trouxe um vídeo sobre a evolução histórica da administração que alguns alunos vieram me falar que está bem claro, inclusive. Está bem legal. Então dê uma olhada nesse resumão aí que está bem interessante. Obviamente, eu trouxe de novo sugestão de filme para nós, tempos modernos. Que é aquela coisa que eu falei para vocês, né, gente? O administrador não viu esse filme, ele não pode se formar. Nós, como administradores, temos que assistir tempos modernos para entender o que acontecia, principalmente no advento da Revolução Industrial. Então, vejam, pelo menos um trecho dele no YouTube tem. não é um filme chato. Assim, a gente acha, ah, vai ficar duas horas, uma hora e meia de filme mexer em máquina. Não. Tem uma historinha por trás disso que eu quero que vocês vejam. É bem interessante, tá? Que eu coloquei a sinopse, coloquei aqui para vocês assistirem, inclusive, tá? Tem um linkzinho para vocês verem. Então, é bem interessante. Agora, para o próximo tópico da prova, talvez o que tenha mais questões é sobre as funções administrativas, que é o nosso POTC. Eu não vou falar que vocês não conhecem o POTC porque tem atividade sobre o POTC. E eu espero que vocês tenham feito uma atividade sobre pensamento crítico. Eu quero que vocês coloquem naquela atividade o que vocês fariam como gestores utilizando o POTC. E aqui eu trouxe, então, uma reportagem de utilização do POTC para uma pequena empresa. Será que vocês usariam a mesma coisa que está nessa reportagem? Será que vocês seguiriam o mesmo rumo que essa reportagem? E aqui, então, coloquei um pouquinho sobre cada uma delas, as funções do administrador. Por isso que eu falo que os vídeos são bem importantes para a gente saber e frisar bem o conteúdo que principalmente tenha questões na prova, na prova nossa, nas questões ali que eu montei para vocês, falando um pouco sobre cada um desses pilares. Então, estejam cientes também, obviamente, não vai cair em questão do que está no vídeo, mas ele ajuda a fixar melhor o que eu estou falando para vocês agora. aqui no primeiro pilar nosso é o planejamento. Vai ter a missão da organização, objetivos, metas, programas, padrões, ou seja, uma coisa que eu gosto de falar muito nessa disciplina estratégica do trabalho, qual é o planejamento que você tem para a sua vida? Qual é a sua meta que você tem para a sua vida? Qual objetivo você quer alcançar? Porque a gente fala assim, se você não tem um objetivo para a sua vida, muito dificilmente você vai ter um objetivo para a sua empresa, porque deve estar geralmente ligado, se você for gestor, o meu objetivo é ficar rico, alguma coisa assim, e o meu objetivo é que a minha empresa consiga alavancar o mercado. Se você não tem objetivo disso, não tem por que você se manter no mercado, a não ser que você seja filantrópico, não, meu intuito é não ganhar nada, meu intuito é só ajudar pessoas, mas daí entrar em uma organização não governamental, é outra história, mas a organização privada ou pública, o intuito é ganhar dinheiro, trabalhar com o bem-estar dos colaboradores, o bem-estar social. Então, o planejamento é totalmente necessário. Aqui eu coloquei um pouquinho na gestão pública, a gente tem o plano plurianual, o PPA, que define o orçamento, meta, ou seja, a Constituição já traz o PPA como obrigatório para análise, então, dê uma olhada sobre isso, inclusive trouxe aqui sobre o PPA, o que é o PPA, então, dê uma olhada dentro desse vídeo, ele explica bem certinho para a parte pública como que funciona, como que ele atua, quem são as pessoas que mexem com o PPA, então, é bem legal a gente trabalhar essa situação. Além disso, coloquei oito benefícios e trabalhar um planejamento na organização. Parece óbvio? Parece óbvio. As empresas fazem e não fazem. Então, é bem complicado a gente pensar isso. Obviamente, não estou generalizando, as empresas fazem de modo geral, mas não do jeito que precisa. Para isso, serve o administrador para colocar tudo no eixo. Então, veja a nossa importância aí. Organização, como preparo organizacional, como preparo de empresas, aqui, então, não adianta você ter o planejamento, conhecimento do mercado, se você não se organiza. Já pensou? É a mesma coisa que a gente fala. Se você é uma pessoa linda, maravilhosa, cheirosa, chega na casa da pessoa, está tudo bagunçado, tudo virado. Não faz sentido. É a mesma coisa com a organização. Se você pode ter uma empresa de renome, maravilhosa, faz um serviço espetacular, e você não tem organização de finanças, não tem organização de controle de gastos, de material, de pessoas, não faz sentido. Então, é a mesma situação. É um preparo organizacional. E aqui eu coloquei um teste que eu gosto de colocar bastante. Em qual fase de organização você está? Será que vocês são organizados? Ou será que está faltando um pouquinho mais aí? Por quê? Se vocês vão ser administradores, é importante que vocês tenham a organização como um pilar da vida de vocês. Não só para os negócios que vocês fazem. então é bem conveniente pensar isso. A direção, que é a mão na massa que a gente falou. Então, aqui trabalhar com as metas que foram planejadas e organizadas anteriormente, e agora colocar a mão na massa para que funcione. Então, o direcionamento é bem importante. E aqui nós temos a visão do líder. Então, a liderança vai trabalhar em cima no terceiro pilar, que é a organização. E aqui eu coloquei um pouco sobre uma palestra de organização motivacional e como liderança motivacional. É bem legal que vocês pensarem sobre isso. Aqui eu coloquei também um tipo de teste para fazer o tipo de liderança, que tipo vocês são e como vocês trabalhariam com direcionamento organizacional em cima disso. Por fim, e não menos importante, o nosso último pilar é o controle. Controlar o que deu errado. E como eu falei para vocês no último videoaula nossa, na roda de conversa, não adianta nada você aplicar os pilares se você não sabe trabalhar com feedback, se você não sabe trabalhar com retorno das informações. Por isso é importante. Eu sei fazer um planejamento bom, eu sei organizar minhas informações, eu sei direcionar as tomadas de decisão e as pessoas que estão envolvidas e eu sei controlar o que está errado e o que está correto. Para quê? Para começar de novo o planejamento. Então veja que o nosso ciclo está voltando para a mesma etapa que é o planejamento. Então tudo vai ter que ser refeito e precisa ser refeito. Nunca acaba essa tomada de decisão. Então sempre tem que estar mantendo o monitoramento a partir do planejamento correto. Então o controle é a nossa última etapa. Coloquei aqui gestão de indicadores, enfim, tem os KPI que é KPI que a gente escreve. São indicadores bem importantes para a gente trabalhar. E aqui eu coloquei uma forma bem interessante. As três funções anteriores não fazem sentido se o controle não estiver em pleno funcionamento. Ninguém quer uma empresa descontrolada. Ninguém quer uma pessoa descontrolada. Então isso é bem conveniente a gente pensar que tudo precisa estar interligado. Então pode ser que tenha uma questão que os quatro pilares funcionam bem sem estarem ligados. Não, está errado. tudo tem que estar interligado. Os quatro pilares têm que fazer sentido juntos. Nenhum vai funcionar individualmente. Então o PODC nosso aí não funciona se não tiver a ligação entre esses quatro. por fim gente nós trouxemos então as críticas as teorias vai cair uma questão ou outra sobre isso falando um pouquinho mais sobre as teorias as teorias da administração a TA TGA algumas são modernas como que elas estão hoje em dia. Então algumas coisas que eu trouxe para nós sobre o fim da burocracia existe a possibilidade de acabar a burocracia um dia como que a gente vai trabalhar se a burocracia acabar vai ficar melhor vai ficar pior já que vocês falaram tanto nessa atividade ali alguns casos sobre a burocracia atrapalhando processos mas tem como a gente viver sem burocracia? Tem como a gente contornar a burocracia? Então pensem um pouco sobre isso na forma moderna hoje com a tecnologia e o que eu coloquei com a explosão da internet cada vez mais complexa fica mais difícil às vezes a gente se atentar com as teorias da administração lá anteriores principalmente uma delas que é a teoria das relações humanas ou desenvolvimento humano hoje em dia a gente tem que pensar com o desenvolvimento humano ligado com a tecnologia então é meio difícil a gente considerar o desenvolvimento humano sem pensar na tecnologia que é a teoria de Maslow que eu coloquei pra vocês que a base antes era fisiológica hoje em dia junto com a base fisiológica o que que é? Wi-Fi é tecnologia e internet então isso já é um processo assustador mas que acontece então é bom vocês considerarem essas questões tá? e aqui as teorias no mundo contemporâneo ou seja quando a gente entende como contemporâneo é depois da segunda guerra gente não é hoje daqui a 10 anos atrás não isso aí contemporâneo é lá depois que a guerra acabou a segunda guerra mundial quando nós tivemos uma evolução gradual do pensamento humano das mudanças econômicas humanas tá? as empresas a gente teve então uma evolução dos países que estão em desenvolvimento e dos subdesenvolvidos ficaram cada vez ou mais subdesenvolvidos ou então conseguiram se desenvolver então nós tivemos uma mudança mundial em questão da segunda guerra e aqui eu coloquei um vídeo para vocês as consequências da história da segunda guerra apesar de ser bastante frustrante pensar em segunda guerra em guerra no mundo geral ela foi bastante importante para capitanear algumas ações em questão mundial tá? e direcionar quais são os países mais importantes entre aspas para trabalharmos a história da economia e da administração e quais foram os que estão em desenvolvimento para tornar isso aí nós temos os BRICS não sei se vocês conhecem os BRICS mas dei uma pesquisada sobre eles que estão como fundamentais para o futuro da economia eram pelo menos até chegar a pandemia agora a gente não sabe como que vai funcionar isso então é bem importante a gente retomar essa consciência tá? e aqui eu coloquei algumas teorias clássicas e tendências contemporâneas então algumas vocês já viram mas outras foram inseridas aí a administração quantitativa foi inserida também como uma teoria paralela né? então aqui na década de 40 para trabalhar também em produção comportamento organizacional junto com comportamento humano teoria de sistemas a gestão da qualidade gente olha como ela é nova 1980 né? então assim é uma teoria bastante nova e bastante recente a teoria da contingência que já está no outro esqueminha nosso ali né? organização inteligente reengenharia no ano 2000 porque no ano 2000 nós tivemos o bug do milênio que talvez proporcionaria alguns conflitos entre tecnologia e pessoas então é bem importante a gente pensar isso e aqui nós temos os eixos que entraram desde a logística qualidade estatística psicologia entrou muito forte a base psicossocial que a gente já trabalhou na última roda de conversa então tudo isso foi se agregando às teorias contemporâneas nossas então muitas teorias existem ainda estão sendo criadas a teoria 4.0 que é a mais nova talvez agora mas que é importante a gente pensar e saber como que elas atuam hoje em dia na base contemporânea da administração tá? então tem uma outra questão aí mas não é nada muito gritante aí pra vocês pensarem tá? e aqui eu coloquei algumas perguntas pra vocês pensarem também quais as próximas abordagens que a gente vai ter no futuro será que vai ser só tecnologia e o resto como que fica? quais as estabilidades e como que as estabilidades econômicas e sociais vão mudar por exemplo as teorias será que a gente vai ter uma teoria pensada exclusivamente pra comportamento após a pandemia durante a pandemia será que a gente vai estar preparado pra isso? vai funcionar? e aqui eu coloquei a administração do futuro como que a gente vai se preparar pro mercado? será que vocês estão preparados? será que nós administradores já formados há muito tempo por sinal estamos preparados? ou será que vocês vão ser mais preparados pro mercado que a gente? que não tá acompanhando tanto o mercado no dia a dia e esperando uma mudança ou esperando talvez um processo que a gente não sabe como vai funcionar de mercado de economia de organizacional formato organizacional nós já estamos num formato difícil de trabalhar que é um modelo em casa o home office e aí como que vai ser as próximas etapas será que vai ser um modelo orgânico igual um Google que trabalha sem tantas regras ou vai ser um modelo um pouco diferente do que a gente já pensou então a administração do futuro talvez existem algumas saídas mas a gente não sabe como que vai ser no modelo geral aqui eu coloquei alguns filmes pra vocês que eu já sugerei inclusive nos slides mas não vai cair na prova obviamente mas é interessante pra gente tentar entender o jogo da imitação o discurso do rei Wall Street dinheiro nunca dorme porque isso aqui é importante a gente pensar em como funcionava os Estados Unidos principalmente ali na questão econômica e isso afetava diretamente as nossas teorias certo? enfim gente acho que aqui a gente finaliza então o nosso ebook mas só falar então que eu tô disponível pra tirar dúvidas também aí vão me mandando mensagem aqui embaixo no vídeo ou então se quiserem mandar mensagem pros tutores eu tô nos grupos também de cada um dos polos se quiserem me procurar pra tirar dúvidas mas basicamente a nossa prova está então sim baseada no ebook dê uma boa olhada em tudo isso que a gente falou dê uma boa olhada em tudo que a gente comentou nos últimos vídeos tá não vai ser extremamente complexa porque é tudo que a gente já viu então vão ser baseando em nesses materiais é que não tem segredo desejo pra vocês uma ótima prova tá uma ótima finalização dessa disciplina juntamente com a disciplina do professor Cláudio que a gente consiga aproveitar ao máximo e vocês consigam extrair então esse conhecimento da melhor forma possível ok agradeço muito pela receptividade de vocês pela companhia de vocês nas últimas rodas de conversa queria muito que fosse esse último encontro nosso presencial mas acabou ficando dessa maneira também pra gente saber que existem outros formatos e que vocês consigam também assistir várias vezes ou fazer essa revisão também de uma maneira diferente do usual certo gente muito obrigado então nos vemos nas próximas etapas aí e sucesso principalmente que vocês pretendem fazer aí como administradores e como formados aí logo daqui a alguns anos trabalhando no mercado de trabalho aí atuando organizacionalmente aí da melhor forma possível ok até mais gente abraço e aí Obrigado.